Prontinho. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais um evento da Abrade. A gente vem realizando ótimos trabalhos. E esse webinar é fruto de grupos de trabalho que a Abrade tem. Enfim, a gente vem fazendo uma ótima sinergia com os atores que a Abrade tem. A Abrade está no mercado há muito tempo. E é uma associação consolidada. E a gente tem um... Nós da diretoria, eu faço parte da diretoria de expansão da Abrade. E é uma satisfação muito grande quando a gente conversa com atores de outros estados. E ver a felicidade do mercado local e do mercado do Brasil. Eu defendo muito que o Brasil é a bola da vez. O Brasil tem ótimos profissionais, mão de obra, qualificadíssimas. E a Abrade, ela consegue ter essa sinergia com uma turma muito boa e muito qualificada com nossos mentores de hoje. Só deixando claro que a Abrade vem fazendo alguns trabalhos. Um desses trabalhos realizados foram um manual, um trabalho bem delicado de um grupo de trabalho, de um GT, de um material de contratação de comunicação pública para governos. É um guia maravilhoso. Quem presta serviço para entidades, é importante baixar quem é associado. A gente tem um guia que é incrível esse guia. Serve como alternativa para pregoeiros na área do serviço digital aqui do Brasil. que é o Guia de Valores e Produtos e Serviços Digitais. Então, a gente vem fazendo um bom trabalho. E quem faz parte da Abrade tem vários benefícios, como palestras, seminários, grupos. Esses grupos de trabalhos. Além da pessoa criar um network dentro desse grupo, é um momento de aprendizado. Então, a Abrade fica muito feliz com a presença de todos. Fica muito alegre em ter pessoas como Ticiano, como Anselmo, contribuindo com assuntos tão presentes no dia de hoje. No dia a dia, né? Eu toco um GT de trabalho, algumas pessoas sabem, que é da regulamentação das mídias. E, querendo ou não, a inteligência artificial, ela tem que cair no GT, nesse GT da regulamentação das mídias também. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Ótima noite. E... Tico, Anselmo e Ticiano. Vamos lá. Valeu aí, Alec. Apresentar aqui, Ticiano, que... Deixa eu ler aqui, porque o currículo do homem não é flor e cadeira, não. Ele é advogado especialista em direito de propriedade intelectual pela PUC do Rio, mestrando em propriedade intelectual e inovação e desenvolvimento da NPI, extensão de propriedade intelectual da FGV do Rio, MBA em gestão e empreendedorismo na PUC do Rio Grande do Sul, fundador do Como Registrar e do Torre de Gadeira de Advocacia, e é professor convidado da Unifor nas pós-graduações de Direito Societário e Negócios Empresariais e de Direito Penal e das Startups, e da UNICAP no LLM em Direito do Agronegócio. Certificado de Copyright pela Universidade de Harvard e atual conselheira estadual da UAB Pernambuco em inúmeros artigos publicados nacional e internacionalmente. Não é brincadeira, não. Fala, Tiziano, como é que está? Tudo bom? Muito obrigado por ter aceito por aqui, da gente. Boa noite, Selvo. Boa noite, Alexandra. Boa noite, Mário. Boa noite, todo mundo aí. Prazer todo meu. Obrigado, Mário. Obrigado, Suelen, pela oportunidade de estar a comer esse papo aqui com todos vocês. Na verdade, Selvo, o meu currículo precisaria ter apenas de uma linha. Maratonista. Talvez uma palavra, apenas um ponto. O meu currículo tem um monte de firula que não interessa na prática pra nada. Até porque com a inteligência artificial, que é o mote dessa nossa conversa de hoje, a gente consegue fazer um monte de coisa. Bem rapidinho. Maratona não consegue, não. Mas obrigado pela gentileza dos elogios. Isso é uma das coisas que a gente estava conversando hoje de tarde, né? Infelizmente, 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 pra correr a maratona só depende de você mesmo. Não tem como terceirizar pra ninguém, não. Nem pra nada, não. Mas é um prazer estar falando contigo. Isso é um papo que a gente queria ter há bastante tempo aqui na Abrade. A gente já tinha falado sobre o tema de inteligência artificial algumas vezes. E principalmente pelo âmbito da gente, né? Que é publicitário, marqueteiro, pessoal de administração, de negócio. E sempre no final, as perguntas eram muito voltadas pela questão da legalidade, da ética, do que é possível e não é possível, do LGPD. E eu queria começar já te perguntando se você usa o ChetGPT e usa o Bardi. O Bardi só testou e o ChetGPT eu uso absolutamente todos os dias. Não tem como a gente não usar, né? E é aquela história... Eu brinco falando com meus colegas advogados que a tecnologia, quando vem, ela não pede licença, ela está derrubando portas. E ao invés de a gente ter medo disso, a gente precisa aprender a lidar com isso. O ChetGPT nos auxilia, nos ajuda em um monte de atividades rotineiras. Então, você não utilizar é uma irresponsabilidade absurda. Eu estive em um evento da Microsoft no mês passado e eles estavam falando sobre o Copilot, que é o novo instrumento da Microsoft para conectar absolutamente tudo, né? Aquela história do Connect Everything. Enfim, ele gerencia tudo, obviamente, que é a Microsoft. E aí você falou na questão da privacidade e eu lembrei... Assim, eu estou falando do Microsoft, tá, gente? Mas, obviamente, poderia ser qualquer outra... Qualquer outra empresa, seja o Google, através do BART, seja... Enfim, qualquer outra iniciativa. E eles falaram que a grande coisa do Copilot é que ele valorize o usuário. O usuário é o comandante, de fato. E o Copiloto é a inteligência artificial. Que, no final do dia, o que vai fazer é nos auxiliar. Então, se a gente... O que vai fazer? Não, o que já faz? Né, Selma? Você veja a gente brincando um pouco antes de começar essa nossa conversa. nós nos falamos e você estava contando sobre essa experiência com a maratona. E, veja, você pode até botar lá na inteligência artificial. Me ajude a correr 42 quilômetros. O que é que eu faço? Ah, vai te dar um passo a passo, dia a dia e tal, mas se as tuas perninhas, meu amigo, não fizerem isso, não vai dar match, não vai rolar. Então, me parece que a inteligência artificial, de fato, é Copiloto. Eu estou fazendo brincadeira com a Microsoft. Da nossa vida, se a gente não tiver a criatividade, se a gente não tiver o ser humano, que, de fato, é essencial, é indispensável, a inteligência artificial não resolve o nosso problema. O que a gente hoje tem feito e tem praticado, porque a OpenAI lançou o CHPT em novembro do ano passado. Eu comecei a utilizar no Carnaval e virei o viciado nisso e saí, virei o entusiasta em inteligência artificial. Eu tenho uma palestra que já fiz aqui também na Abrad falando sobre, e meio que todo dia eu vou convencendo pessoas a usar e vou me apropriando mais a ferramenta e fazendo com que ela me ajude. E como você falou, ela não faz nada sozinha. Se você não tiver uma pessoa por trás para pilotar e para dar os insumos e fazer as perguntas certas, para obter as respostas que sejam suficientes e boas para você dar tratamento a algum projeto, também não adianta de nada. Você tem ali uma brincadeira de perguntas e é um gênio da lâmpada. Então, não vai ser muito útil na vida real. E aí, eu já te pergunto uma coisa. A questão de um CHPT ou de um Barbie é o conteúdo que a gente cria nela. Então, eu vou lá e vou criar um livro sobre máquina digital e eu vou estar lá pedindo informação para o CHPT. CHPT, o que é uma máquina digital? CHPT, eu quero que você crie um case de um exemplo de uma loja de garrafas térmicas para vender na internet, etc. Tudo isso que eu crio ali, ele é da minha propriedade, ele é da propriedade do CHPT, ele é de domínio público. Como cabe o direito? Quem está criando? É o CHPT ou sou eu? No entendimento jurídico, lógico. Essa pergunta é espetacular. Vamos lá. No Brasil, a Lei de Direitos Autorais, ela está sendo reformatada em breve, ela segue padrões internacionais. O Brasil não está atrás do mundo sobre isso. A nossa Lei de Direitos Autorais era de 1998, embora ela tenha 25 anos e precise de alguns ajustes, ela anda bem. Ela é aquele carro que tem um pouco de tempo, mas que ainda funciona bem. E, claro, você pode modernizar colocando um acessório ou outro, alterando-se positivo ou outro, mas você não precisa jogá-la no luxo. E uma das questões principais da lei é que o autor de uma obra, de uma obra intelectual, é uma pessoa física. Então, se eu tenho uma inteligência artificial criando algo, seja o Midi Journey, com a parte mais estética, seja a Trenfano, o Bardi, ou o ChatGPT, você tem criações de realidades que não existem enquanto pessoas físicas. Então, dessa forma, não existe debate jurídico sobre a titularidade ser da Microsoft ou da OpenAI, que é a startup investida pela Microsoft, ou do próprio ChatGPT, porque eles não têm essa personalidade jurídica. Agora, veja, Anselmo, é excelente essa tua provocação, amigo, muito bom a gente falar sobre isso, porque teve um caso há alguns anos, se não me engano, foi em 2017, eu posso ter equivocado, mas acho que foi isso, onde a Alexa, a assistente virtual lá, que a gente pode chamar também de televisão social, da Amazon, ela ajudou a solucionar um crime nos Estados Unidos. não sei se você soube disso, a questão de... Porque ela registrou a conversa e disse o que foi que aconteceu, não foi? Perfeito, exato. E aí, a advogada adora falar sobre esse caso pelo seguinte motivo, quando isso foi levado ao tribunal, o que aconteceu foi que o tribunal considerou que ela não poderia testemunhar. E a decisão foi acertadíssima, você diz, não, mas é um absurdo, é para ajudar a resolver um crime, e tal, não sei o quê. Não, veja, não pode testemunhar pelo motivo que eu te falei agora. Ela não tem personalidade jurídica. A Alexa não é uma pessoa física. Desculpa, ela até tem personalidade jurídica como um produto de uma pessoa jurídica, mas ela não é uma pessoa física que tem essa capacidade de estar em um tribunal. Simplificando nossa conversa, ela não tem CPF. Então, a Alexa, ela foi usada como prova. Eu não como testemunha. No final do dia, a gente que está numa conversa aqui sobre publicidade, dá no mesmo. Tá? Entendi. Mas não existe a figura da responsabilidade civil. Porque da mesma forma que a Alexa foi usada para colaborar com a investigação, ela poderia ter sido usada para facilitar o crime. Entendi. E aí, e aí o responsável também não é a Alexa. É a pessoa que pediu. Tá? Isso. Agora, vamos lá. Dando outra camada para essa questão da propriedade do conteúdo. Se eu estou lá fazendo um livro, ou estou fazendo uma música, vou lá criar uma música no chat GPT, e peço que o chat use como inspiração as melodias, os tipos de letra de um artista famoso. Vou lá, Alex, eu quero escrever uma música para minhas filhas e eu quero que a referência seja os Beatles, ou os Rolling Stones, ou Maria Bethânia. E ela faz uma letra muito similar às coisas construídas por Maria Bethânia, por Chico Quarto, pelos Beatles. Essa intencionalidade em fazer algo semelhante a um artista que já tem uma obra produzida de conhecimento público, etc., etc. Pode se confundir ou também está isento. Ótimo. Você me deu a oportunidade agora de conversar sobre dois conceitos também da lei de direito autoral. Mas antes, eu queria complementar o que eu falei, que eu esqueci de comentar o seguinte. Nos Estados Unidos, já há decisão isentando o Mid-Journey da responsabilidade de fato, da responsabilidade não, desculpa, da titularidade de fato de uma obra. Então, assim, não é teoria da minha cabeça. Isso é como já funciona o mundo. Agora, respondendo a pergunta de forma objetiva, você tem na lei de direitos autorais duas figuras, a figura da obra nova e a figura da obra derivada. E por que é tão importante a gente falar sobre essas duas figuras? Uma obra nova é aquela obra que não guarda nenhuma semelhança com algo pretérito. É claro, não tem muito como você demonstrar de forma direta, mas tem como você provar refutando algo passado. Por exemplo, se eu comentar com vocês que eu escrevi um livro sobre uma história infantil e esse livro é uma menininha que foi na casa da avó e aí tem que passar pela floresta e a mãe disse não passe por tal caminho, passe por outro canto, etc e tal. Ela levou as... E aí encontrou contigo na casa... É provável que todos vocês já saibam de que se trata. Se isso está acontecendo, essa minha história não tem como ser nova. Essa minha história pode até ser diferente, mas ela é uma obra derivada da sua casinha vermelha. Quando eu tenho uma obra nova, eu não tenho nenhum problema em fazer referências, desde que elas não sejam substanciais. E esse debate acontece muito muito na música, nos DJs. O pessoal está fazendo ali o sample e está fazendo a mistura. No Brasil, a gente tem o caso do Tecnobrega. O Tecnobrega que é um movimento tão importante. Os fãs também. E a lei, ela diz o seguinte, se você está usando fragmentos que não são substanciais, não tem problema. A questão... Desculpe. A questão do que você falou da influência é zero problema. O problema é você pegar aquele fragmento que repercute diretamente na música. Por exemplo, você usar o... Deixa eu pensar aqui. O Iron Maiden. O Iron Maiden passa muito por isso. Se você usar um refrão, um riff do Iron Maiden. Cara, se der para eu saber que é, sei lá, Fieroff, Dark... Cara, não posso fazer isso. Não posso. Mas se eu pegar uma batida do Iron Maiden horrível e usar aqui, eu não tenho problema. Se eu peço, por exemplo, com a inteligência artificial fazer como você já falou. Faz isso inspirado em tal, tal e tal referência. Não tem problema. O problema é se você assinar aquela obra que está infringindo as de terceiros. se não for assim, tudo bem. E o... Isso serve muito para a obra escrita e serve para a obra plástica, né? Quando eu pego lá, tem aqui Basquiat, atrás de mim. E eu estava fazendo um feat entre Basquiat e Arenda Suassuna no Mid Journey. E eu estava criando um monte de imagem pegando um elemento de Recife com a estética de Basquiat e de Arenda Suassuna. E estavam fazendo lá artes. Ou seja, essas artes são de minha propriedade intelectual, mesmo inspiradas em dois artistas de referência. e isso eu pergunto porque numa discussão que eu tive recentemente lá no César School com a turma de designer, a gente estava falando muito sobre a influência, né? Uma pessoa que foi exposta à obra de arte de determinado tempo e pintava de forma semelhante àqueles pintores não pode chamar de cópia, porque uma coisa é plágio e outra coisa é inspiração. O plágio é a cópia idêntica daquilo que já existe, né? E a inspiração é você se agregar de técnicas ou de metodologias ou da estética para também fazer o seu tipo de arte. É isso ou eu estou envenendo? É isso. Você nem precisaria que eu interviesse agora porque interviesse, né? Porque você explicou a situação. Quando eu tenho uma obra artística e eu sou impactado por ela, que é o objetivo da arte, eu necessariamente serei influenciado por aquela obra, seja pela rejeição, seja pela adoção do estilo. Isso não tem problema. O que tem problema é, por exemplo, a gente representa alguns artistas, tá? A gente representa, por exemplo, agora a gente representa a associação de Francisco Brenan, as filhas, mas a gente representava o doutor Francisco quando era vivo. As obras dele, elas continuam sendo dele, porque são 70 anos após a morte dele. O que eu não posso fazer é o seguinte, as obras estão protegidas. Eu, Ticiano, que sou um mero advogado dele, não posso agora pegar uma obra dele, fotografar, criar uma linha de cadernos. Não, você não vai receber uma outra investigação. Eu não posso, porque se eu aumentar as vendas do caderno, foi com base naquela obra que alguém apreciou e valorizou. Eu não posso. Agora, quando eu tenho aquela inspiração e aquilo me faz, por exemplo, gostar do tracejo dele, por exemplo, meu filho, eu tenho um filho pequenininho, aí a escola levou para a exposição do Van Gogh. Então, agora ele é louco com o Van Gogh. Ele tem quatro anos de idade. ele chega em casa, vai fazer uma pintura, aí ele pega o hidrocor, pega o lápis de cor, faz um rabisco assim, amarelo, azul. Ele diz, olha, papai, eu fiz Starry Night. Aí eu falo, filho, não diga isso. Fale que você fez a sua obra e foi inspirado por Van Gogh, porque senão você está cometendo um crime. Aí meu filho olha para mim e diz, tá, mas a explicação sua está perfeita. isso é algo que a gente tem da publicidade e eu acredito que parte da audiência da gente aqui é do mercado também publicitário. A gente tem muita dúvida em relação ao uso de criação de imagens de pessoas. Eu vou lá no Mid Journey, eu, nas minhas palestras, eu cito lá, vou fazer uma campanha para um shopping e a gente tem dificuldade de encontrar imagens às vezes de pessoas com arquétipo que a gente imagina para um shopping em Recife. Por muito tempo os bancos de imagens só tinham pessoas brancas, então todas as representações dos bancos de imagens eram pessoas brancas. Hoje em dia tem pessoas negras, então tem pessoas de outras etnias, mas ainda tem uma dificuldade de pessoas LGBT. Então eu criei no Mid Journey e no Dolly, que é o da Open Eye, o mesmo prompt, um casal LGBT passeando no shopping, fazendo compras para usar na campanha de shopping center. E saí lá duas pessoas com imagens reais, não eram animados ou desenhos ou gravuras. Se alguém no meio da rua olhasse aquela imagem e dissesse essa pessoa sou eu, essa pessoa aparece comigo, ela teria condições de pleitear direito de uso de imagem dela, mesmo ela não ter sido fotografada? vamos lá, esse caso é um pouco mais complexo. Existe uma coisa chamada direito de imagem, que é regida pelo direito civil. Existe outra coisa que é chamada direito autoral, que é regida pela lei de direitos autorais, lei 9.710. o código civil de 2002 rege a parte do direito de imagem. É muito comum haver essa confusão. Quando você usa o Midi Journey, você está criando uma obra artística. Não, mas eu próprio não criei, foi o Midi Journey. Não, veja, o prompt foi dado por você. Então foi você que criou. Da mesma forma que uma fotografia, você diz, eu vou fazer uma foto, você não. A máquina. Não, mas eu preparo em tudo e tal. Ou seja, tecnicamente, você ajustou tudo para no momento que você considera ideal, aquele registro haver sido capturado por uma máquina. Então, da mesma forma que na foto você tem o direito do fotógrafo, certo? O direito autoral do fotógrafo. Na criação pelo Midi Journey, você também tem o direito de quem criou aquilo, que foi a pessoa que imputou o prompt. Agora, você tem o direito de imagem, que é um outro direito que é da pessoa. No caso, a pessoa fotografada, ela tem o direito. Ali, a imagem dela, de fato. No caso, de uma imagem representativa, se ela tiver hiperrealidade, aí a pessoa vai ter direito. Agora, se você pegou apenas o arquétipo, não há problema. O problema é se você conseguir trazer aquele arquétipo para uma realidade muito semelhante com uma pessoa. isso, então, já vou entrar numa outra polêmica que foi a que mexeu o mercado publicitário. Elis Regina, na campanha da Volkswagen. Se questionou muito a parte ética, porque a Volkswagen apoia a ditadura, porque a Elis Regina não faria nunca a propaganda de carro, mas são questões que não estão na mesa jurídica. Na parte jurídica, não existe... Eu tenho ouvido, amigo. Ah, é? Porque vamos... Não, mas... Fale, desculpe, desculpe. Deixa eu terminar a pergunta. Na parte jurídica, os filhos têm lá direito à obra dela, que são as músicas, direitos autorais das letras, e das representações de imagens feitas com ela viva. Esse direito se expande a criar uma imagem dela já falecida através de inteligência artificial para dar vida novamente. Esse direito... Hoje em dia, a lei abrange tudo, porque não existia esse contexto quando a lei foi feita, logicamente. e tu acredita que a lei vai se romper sobre os direitos feitos entre a pessoa viva e os direitos utilizados depois que a pessoa foi produzida e depois da pessoa morta? Não, não. O que acontece? Esse caso da LGG, no direito, ele é muito fácil de ser solucionado. Ele tomou uma repercussão absurda porque ele está usando inteligência artificial. Então, como o tema está muito raitado, tornou essa capa no jornal. no direito, isso vai seguir a mesmíssima lógica de uma herança. Então, o direito sobre a imagem de Maria de Elinia Regina, da voz dela, da autoridade da voz, das canções, tudo isso foi para os sucessores dela quando ela faleceu. Um exemplo análogo, mas que não envolve inteligência artificial, foi o que aconteceu na briga de Paul McCartney com Michael Jackson. Michael Jackson, no auge da carreira dele e no declínio, entre aspas, mas, no momento de não valorização extrema dos Beatles, Michael Jackson foi lá e comprou os direitos sobre as músicas dos Beatles. Então, os direitos autorais dos Beatles pertenciam a Michael Jackson. Então, a confusão foi uma carta inativa até hoje e não poderia tocar algumas músicas dos Beatles. Por quê? Porque era o de Michael Jackson. Isso gerou uma ruptura, inclusive, do relacionamento entre eles. mas, para o direito, isso é muito simples. Existe um direito que você pode dispor sobre ele. Eles dispuseram vendendo para Michael Jackson. Ah, não, mas não foi ele quem comprou. Não importa. É como eu comprar o seu apartamento e eu não ter sido um engenheiro ou arquiteto. Isso não importa. No caso da publicidade de Elisirina, o assunto veio à tona por causa da inteligência artificial, porque não tem qualquer problema na utilização de uma imagem, de uma voz dela, dessa criação toda, sendo pelos sucessores dela. Teria problema se eu, Tiziano, pedisse isso e fizesse essa recontagem. Porque, note, o objetivo da inteligência artificial foi tornar a artista da publicidade extremamente idêntica à Elisirina. Mas você acha que isso vai depois dessa repercussão? O CONAR, que é o Conselho de Autoregumentação Publicitária, recebeu alguns pedidos para tirar a área comercial do artista, avaliou e não tirou, porque viu que não feria a lei nem feria ninguém, apesar de algumas pessoas terem tido uma reação inversa à ideia do comercial. Você acredita no que você tem lido e no que você estuda que, em algum momento, vai ter uma lei ou vai ter uma parte da lei que vai especificar essa parte pós-morte ou você acha que não tem como segregar isso? Não precisa você ter uma lei para segregar a questão pós-morte. O que você precisa ter é o que já está acontecendo em que está no Senado? Eu acho que aqui também está lá no Senado o projeto de lei para cuidar da inteligência artificial de fato. Mas veja, isso tudo é desdobramento com a concluição do direito nacional. O direito brasileiro é muito claro nessa questão sucessória. Os meus direitos vão passar para os meus filhos, para a minha esposa, para os meus herdeiros. Os de Líder e Regina passaram também. Então, por exemplo, você vê uma certa problemática com a história do Charlie Brown Jr., do Chorão que faleceu, do Champion. Você vê também essa problemática com a outra banda, meu Deus, que o Legião Urbana é aquela briga eterna do filho lá do Renato Russo. Eu acho que não sei quem. Com Bonfá. Com Bonfá, exatamente. Bonfá querendo trazer a banda de volta. Tentou até cronogramas e tal e não consegue. Então, assim, você tem essas travas, mas que elas não precisam de uma lei nova. Veja, a importância de você ter uma lei nova é para estar tudo calibradinho. Para dizer, olha, se você faz o prompt dessa forma, você é responsável pelo resultado. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, o autor do prompt não tem direito autoral. Não? Entendeu? Então, não tem. Então, assim, não é necessariamente, tá? Ele pode conseguir direito autoral por uma outra questão, mas simplesmente por eu pedir, ele não tem. Quer dizer, se eu só te refletir de uma forma mais subjetiva, a gente vai compreender o seguinte. Eu vou pedir para a inteligência essencial fazer o seguinte, olha, criem um estádio de futebol que seja semelhante ao Hotel Tambaú em João Pessoa e que eles fiquem em uma cidade muito arborizada, nada mais que não seja... Sei lá. Quer dizer, ele vai pegar algumas referências, talvez ele pegue até um estádio que já existe, ou não. Tive envolvimento artístico com isso. É diferente eu pegar um papel, uma caneta e reforçar uma obra de fato, ainda que eu use softwares para me ajudarem, tá? Então, você tem, você tem, você tem que ter um envolvimento criativo, tá? Você tem que ter uma expressão criativa para você requerer o direito autoral. Não é nem requerer, porque o direito autoral, aliás, essa coisa, mais importante eu vou falar dessa nossa conversa para esse ambiente da publicidade, que é o seguinte, direito autoral, pessoal, não precisa de registro. Você, pela lei, você não precisa registrar para ter proteção da sua criação. Eu não recomendo que alguém não registre. Vou dar um exemplo. Digamos que você comentou agora pouco sobre uma campanha que você elaborou, Marcelo, para um shopping center, para a rede de shopping centers. Imagina comigo o seguinte, essa sua campanha, ela é uma campanha impactante, uma campanha que vai chamar muita atenção, vai converter, vai trazer um monte de limite, vai, enfim, cara, é importante você registrar essa campanha. Pô, Tiano, mas você já está querendo mandar propósito de honorários e tal? Cara, hoje, você consegue fazer isso online, sem advogado, sem nada, pagando 30 reais, uma vez só. pagou 30 reais, está resolvido. Peraí, calma, para a minha campanha, que só eu sei quanto eu cobrei do cliente lá, que é um cliente grande, 30 reais. Não, não é possível, é possível. Depois a gente pode detalhar essas questões, mas para não parecer algo comercial, fica a sugestão. se você fala, não quero gastar nem 30 reais, tudo bem, faz o seguinte, pegue o arquivo da campanha e manda um e-mail para você próprio. Para bem a dúvida de e-mails que você tem aí, em meio corporativo, em meio, em meio, sei lá, você vai ter a prova daquela anterioridade. Qual o problema? Um e-mail, embora cada dia mais tenha uma certa fidelidade ao horário, você não tem o carimbo de alguém, de algum órgão, que traga isso a um critério internacional, um critério de credibilidade internacional. Eu gosto muito de usar, e eu não vou falar de sistemas, se alguém quiser depois falar comigo, eu dou uma sugestão meia dúzia de sistemas, mas eu gosto muito de usar aqueles sistemas que têm o carimbo do tempo, que é aceito internacionalmente. Você tem sistemas brasileiros que têm o carimbo do tempo brasileiro, eu não gosto. Você tem sistemas brasileiros que usam, por exemplo, a Repost, que é o carimbo do tempo que faz esse serviço para a Casa Branca dos Estados Unidos. Cara, o país mais nonhado do mundo com documentação, com confidencialidade, etc. Confia no sistema. Peraí, quem sou eu para não confiar? Então, eu gosto disso. Aí o preço é a mesma coisa, 20, 30, 40 reais. Pessoal, quem tiver dúvida, vai mandando aí no chat, só para não, depois de ser essa, não perguntar tal coisa. podem perguntar ou abrir o microfone aí e perguntar também, fica à vontade, levanta a mãozinha. Uma coisa que eu fiz alguns papos com outras áreas, também eu tive conversa com grupos de advogados, etc. E uma coisa que a gente pegou notícia era que tinha juiz invalidando teses criadas através de inteligência artificial. Teve um da justiça do eleitoral que pegou lá e não aceitou e ainda botou o advogado, foi penalizado de alguma maneira por ter usado inteligência artificial na construção da peça. também nos Estados Unidos teve um caso de que a inteligência artificial criou duas jurisprudências que não existiam e que o advogado anexou na peça. No caso de um, você criou uma mentira, porque se a jurisprudência não existia, ele botou uma inverdade dentro da peça, aí eu acho que isso aí já diz por si só o problema. mas criar uma peça de um advogado dentro de inteligência artificial cabe esse tipo de questionamento ou isso é um exagero? Não, não. Você está falando de uma situação que existe há 30 anos. Desde que, por ironia, você perguntando isso, por ironia, você perguntando isso, eu me lembro da palestra que eu dei ontem. Ontem, eu dei a palestra aqui no Rio Innovation Week falando sobre a advocacia para startups. para empresas que nem sempre estão lidando com o direito tradicional, estão lidando com um novo formato de direito que não muda as leis, mas muda as interpretações do caso concreto. E um colega que deu uma palestra antes de mim, ele já tem um pouco mais tempo de experiência que eu, ele é dono de uma empresa que fornete informações de inteligência jurídica há mais de 20 anos, aí de Pernambuco, inclusive. quer dizer, a gente falou na verdade, pode ser a Brade Pernambuco, não é isso? É. Então, pronto. Então, ele é nosso conterrâneo. E ele comentou o seguinte, ele disse, olha, eu ajudo advogado a tomar boas decisões desde sempre. O que mudou com a questão das startups é que agora eu tenho concorrentes pelas áreas. Por exemplo, há 20 anos, quando eu estava lá na faculdade, quando eu estava saindo da faculdade de Direito, o que eu tinha de sistema era para acompanhar uma publicação do tribunal. Somente. Eu não tinha database, eu não tinha uma base efetiva que tivesse inteligência para ler dados. O que tem hoje são sistemas muito baratos, ou seja, acessíveis para todo mundo. Quando eu falo muito barato, é muito barato para a gente, sei lá, 10 reais por processo, alguma coisa assim. que eu consigo fazer o seguinte, por exemplo, você me pergunta, Ticiano, olha, eu estou com problema porque estão me processando aqui, ainda me empolgando em jobs, o que eu faço? Eu vou imputar lá no sistema a seguinte questão, olha, preciso de todas as decisões que envolveram a inteligência artificial pela criação da informacidade e que a parte, a agência foi vitoriosa. precisa que você me traga um resumo do que aconteceu. Os sistemas hoje já fazem isso. Ah, inteligência artificial, isso é continuar. Mas não é barato, não é chat, não é chat, não é nada disso. É os sistemas que já existiam e que estão funcionando ainda de forma, como é que eu posso dizer, de forma antiga. Porque o que eles fazem é ler base de dados já existentes e trazer essa confluência analítica para entregar ao advogado. Na sua questão de ter uma jurisprudência fraudada, uma jurisprudência que não existia, é quando a gente vê que a gente não pode acreditar na inteligência artificial de forma plena, porque ela está seguindo o exercício que você mandou. Lembremos que a matemática em si não é subjetiva, ela é muito direta. Então, se eu digo, olha, eu quero que você faça isso, ele vai fazer isso. Agora ele vai se alimentar de algum canto e o canto que ele se alimentou foi equivocado. Então, nesse caso, sem dúvida alguma, é uma ilicitude. Agora, no caso de criação de petição, isso já existe desde sempre e cada vez isso está melhor. Então, hoje, por exemplo, eu vou dar só uma questão. Você me contrata por uma ação indenizadora. A gente vai cobrar a indenização de alguém porque houve um problema do teu trabalho. Tudo bem. para eu te representar, eu vou analisar qual é o tribunal que naquela minha tese tem uma discussão melhor. Você diz, não, mas você não pode me levar, por exemplo, sei lá, para o tribunal de Alagoas. Talvez não, mas eu consigo te levar para alguns outros tribunais. Eu vou escolher o que tem a maior aderência à minha tese. Entendeu? Agora, claro, respeitando o código do processo civil. Eu não posso criar questões inexistentes sob o ponto de vista legal. Mariana, acho que levantou a mão. Não foi, Mariana? Abre o microfone, pergunte. Diga aí, presidente. Oi, pessoal, boa noite. Quando a gente propôs esse bate-papo chamando Ticiano e, em primeiro lugar, Isabela Domingues, que, infelizmente, não pôde participar por uma questão de agenda, a gente pensou, sobretudo, nos dilemas éticos que a inteligência artificial traz tanto para a área da comunicação, quais são os limites, quanto para a área do direito. Então, eu acho que a gente começou, né, Selma, a entrar mais para a área do direito e entender como é que tem funcionado nessa área, quais são os helps, os falsos helps, que a inteligência tem dado, mas eu queria ouvir de vocês, assim, quais são os limites éticos e que estruturas a gente está dando às agências para que a gente pratique, né, o bom, a boa publicidade, o bom marketing, né, e não ultrapasse ali, né, daquele limite. É mais ou menos essa a pergunta. Vamos lá. Mariana, bom, vamos lá, é verdade, você viu, o papo estava tão bom sobre o direito que a gente terminou se empolgando só na questão jurídica sem abordar tanta questão ética, mas nada como a nossa presidente nos colocando de volta no crime, né, mas, bom, o que eu posso, o que eu posso dizer, minha amiga, é que os aspectos éticos, eles são regulamentados também por leis específicas e por órgãos específicos, no caso de vocês, vocês têm um PONAR. No caso da gente, a gente tem estribunais de éticas, por exemplo, da OAB, então, eu não posso, por exemplo, trazer mentiras em juízo. Então, essa questão dos advogados que usaram a inteligência oficial e trouxeram jurisprudências falsas, quem vai responder por isso na OAB são os advogados. Não, mas e a empresa da inteligência oficial, vai ser, ela não vai ser responsabilizada? Não, eu não tenho dúvida alguma que ela não será responsabilizada. Uma, sobre essa questão ética, e aí, eu também fiz algumas simulações sobre, criando ilustrações, tanto no Daulim como no Mid Journey, sobre, eu fiz duas, dois pedidos, um em relação a criar imagens e uma representação de santos católicos, e, e aí, eu fiz as referências de alguns santos, Santo Antônio, Nossa Senhora, etc., e eles criaram imagens que eram muito semelhantes ao que a gente entende pelo cristianismo, pela religião católica, etc., e fiz a mesma pergunta, só mudando católico de matriz africana e trazendo orixás, nomes de Iemanjá, algum Oxum, etc., e ele criou imagens completamente distorcidas que não se assemelhavam a pessoas brancas ou coisas muito com aspecto demoníaco. Essa questão da ética e desse repertório, porque a inteligência artificial, os insumos são dados feitos por homens brancos, europeus, caucasianos, ou seja, americanos, então, a gente pode questionar a ética dessa base de dados que essas ferramentas utilizam para a criação de imagens, para a criação de textos ou referências históricas? Deixa eu ver se eu entendi bem, deixa eu ver se eu entendi bem, Marcelo. Você está perguntando se você pode trazer o uso de imagens de santos e outras entidades. Eu tenho imagens de santos católicos e foram representadas de uma maneira muito fiel, e fiz um de matriz africana e veio uma coisa totalmente distorcida, uma coisa diabólica, com pessoas brancas, etc., com elementos que não faziam relação alguma com a religião de matriz africana. E aí eu questiono a ética desse banco de dados que foi produzida por homens brancos, caucasianos, europeus, héteros, que não tem esse repertório e ele pode induzir, isso é um exemplo muito abrupto, mas pode ter outras questões que ele pode induzir. Quando você pergunta o que é democracia no XGBT, ele faz, ele dá uma resposta de uma democracia liberal americana, ele não dá uma resposta de uma democracia social mais parecida com a esquerda brasileira. Então, essas questões éticas também, como é que você entende isso e os cuidados que a gente deve ter? Vamos lá, excelente provocação. É preciso a gente compreender que essas ferramentas de inteligência inicial, elas são, de novo, matemáticas. Elas são fruto, como você próprio acabou de dizer muito bem, de inputs de profissionais, carregam-se uma certa bagagem cultural. Se quem programou aquilo, aquela lógica toda, é o homem cis, branco, rico, de país, de primeiro mundo, é necessariamente o que você vai ter como informação primária, é o objeto de vida dele. O que é bacana? Quando você tem inteligência afissão generativa, que ela é capaz de aprender com as próprias perguntas que lhes são feitas, e aí você tem um dilema, um desafio de privacidade, mas, enfim, vamos responder com a pergunta para a gente para abordar essa outra questão. Você tem um aprendizado que ele está sendo decorrente de uma certa culturalidade. Num caso específico de você trazer as imagens e, ainda que você peça representações muito fidedignas, ou que você não peça e que ele entregue a dos santos, vamos chamar de imagens tradicionais, me perdoem se eu estiver sendo impreciso ou equivocado ao usar esse termo, mas, digamos que você use uma imagem de um santo São Francisco, que me parece que hoje até o dia de São Francisco, que é o nome do meu filho, e se você pede uma imagem de São Francisco e vai ser uma imagem muito semelhante a uma imagem que você já viu, não tem problema. O que você não pode pedir essa imagem e a imagem que for criada é basicamente uma fotografia da imagem, sei lá, de Aleijadinho. Ah, não, mas Aleijadinho já morreu há muito tempo, já acabou dele tornar o dele e tal, aí beleza, pode. Não, mas é a imagem de, sei lá, Seu Luiz, lá de Goiânia, aí de Pernambuco. Pô, mas a imagem está muito parecida com as obras dele, que ele fazia a história do Santos e tal, então eu não posso. Veja, você não pode ter a exploração de uso dela, mas isso é pelo viés autoral, pelo impulso que você leu. Se você pede para a inteligência artificial criar isso e ele vai lá buscar em diversas bases de dados ou numa única base de dados e ele trouxer para ti algo que, embora remeta àquele santo, mas que não remeta a uma obra específica, a obra de um artista específico, não tem qualquer problema. O problema é isso, você não tem uma obra nova, você tem uma obra derivada e que precisa de autorização. Mas, via de regra, quando você está falando de Santos, por exemplo, não tem problema. Mas não tem problema por causa... Desculpa, só um problema comigo. Não tem problema porque já passaram todos os prazos dos direitos dos artistas que produziram aquelas obras. Estou falando dos que faleceram há 100 anos, por exemplo. Sobre essa questão que você falou da privacidade, qual é o teu nível de cuidado e recomendação? Qual tipo de informação eu posso botar no bar ou no XGPT? Qual tipo de informação da minha empresa, da Joga, por exemplo? Você diz, até aqui você pode botar, a partir daqui não volta não porque a gente não sabe o que eles estão fazendo com esses dados ou que tipo de outputs eles vão extrair dessa informação. Qual é a recomendação hoje? A recomendação que eu dou é a mais básica. Traz o XGPT com o seu estagiário. De novo, estou falando de XGPT mas poderia ser qualquer outra plataforma, qualquer outra inteligência oficial. Você pediria o seu estagiário e diria para ele o seguinte, olha, dá uma olhada nessas outras obras aqui, daí de Fulano a Transiclano e faz tal trabalho. se ele te entregar uma cópia, você vai dizer, não, cara, eu não te pedi cópia. Eu te pedi para você se inspirar neles. Então, é a mesma recomendação que eu dou. Não, mas eu falo quando eu falo da informação que eu dou de input, por exemplo, eu já peguei o DRE da minha empresa e joguei no XGPT e pedi para fazer uma análise, um Excel. Peguei um Excel lá de 150 colunas e 500 linhas e peguei, copiei, joguei lá e fica aquele camalhaço de coisa e fiz perguntas sobre o DRE e tive. Quando eu jogo o meu DRE lá, qual o risco que eu estou correndo? Mesmo do estagiário. Seu estagiário pode dar uma forma daquilo e mandar para a turma. Não é interessante que, com todo o respeito ao estagiário, não é interessante que ele tenha acesso ao teu DRE para saber como você está bem de vida, como você está tranquilo ou como você está preocupado, que é o seu caso, com pagar as contas no mês que vem. Então, assim, veja, o que as empresas dizem é não armazenamos dados, mas veja, a inteligência artificial via de regra, ela é generativa, ela vai aprendendo com aquilo. Então, em algum buraquinho tem algum slot que está recebendo aquela informação. Ah, Tiziano, a Microsoft vai fazer mau uso dos meus dados? Acho muito improvável. É muito improvável porque é algo de bilhões de informações diariamente. Eles vão pegar um fragmento da tua porta para jogar para a nuvem, para analisar em todo o teu contexto. É aquele memezinho que tem na internet direto. Ah, alô, eu estou ligando aqui da pizzaria Google, você vai querer a mesma pizza e seu exame? É a mesma coisa, aquilo ali, assim, o nível das informações ele já existe. Então, o que não existe é o uso deliberado disso, porque prejudica o próprio cara que está usando. Então, não, Tiziano, mas usam, eu sei, na minha área principalmente. A gente trabalha bastante com registro de marca e no registro de marca, que aliás, para associados da Abrado tem um desconto bem significativo, eu esqueci de comentar isso, mas como não posso fazer publicidade, me perdoe, eu não vou entrar nesse assunto, você tem o seguinte, você tem diversas empresas que pegam base de dados do INPI, vem lá com as formas de empresas que pediram rede de marca e saem mandando boletos com e-mails e tal, fraudulentos, o contrário, e-mails com boletos fraudulentos. Olha, isso aqui é referente à taxa federal da publicação da marca no seu que legal e cobram. Esse é um uso inadequado. Se eles vão usar inteligência artificial, já estão usando, mas não é por causa da inteligência artificial que eles estão cometendo um crime, é aquela velha história da faca, você pode promover um assassinato ou você pode passar manteiga no conflito. Perfeito. Alec, o senhor aí que tem uma vasta experiência política, quer perguntar aí, anteciando, algo sobre o uso da inteligência oficial na política? Pois é, eu estava aqui só acompanhando e, primeiro, eu queria tirar essa dúvida em relação à tecnologia. Existe como ser desenvolvido ou formas de a gente realmente identificar que o texto de um chat GPT, porque hoje é muito, hoje está no meu dia a dia, hoje meus jornalistas da agência usam o chat GPT, a produção foi muito boa, fazem texto rapidíssimo hoje e com a pegada jornalística que o chat GPT não tem, mas eles colocam a pimenta, então eles recebem e colocam a pimenta, mas o pessoal estava falando, não, mas agora vai o governo ou algum tribunal vão tentar encontrar formas de descobrir se veio do chat GPT ou não. Isso é possivelmente sim? Isso é contra a inteligência, né? Por exemplo, o você tem, pronto, vamos dar mão nas boas, nossa amiga Anselmo tem lá algumas ferramentas na joga que são geniais para se trabalhar, uma delas é aquela questão que eu posso estar lá no Google e eu fui encontrado no Google de alguma forma e a pessoa que me encontrou pode apertar no botão e telefonar para mim. Mas veja, isso pode, mas o oposto, se eu descobrir a pessoa que é meu target, eu posso entrar em contato com ela? Veja, em tese pode, eu defendo que pode sempre. Se você não tem uma proibição expressa, você pode. Por exemplo, o meu celular, ele tem aquele bloqueio, eu botei na procuração, o bloqueio para ligações de números desconhecidos. Gente, todo mundo usa o WhatsApp. Se alguém quer falar comigo, manda o WhatsApp. Então, assim, ah não, mas você vai perder uma oportunidade de negócio. Cara, eu posso perder alguns negócios por isso, não tenho dúvida. Mas veja, a quantidade de tempo que eu ganho, a quantidade de paz que eu ganho para isso, eu estou lendo um livro agora, o Flow, que explica esse desafio da gente estar nessas inércias, não é nem inércia, é nesse fluxo inconstante que a gente vai e luta pela produtividade, é absurdo, porque daqui a pouco bum, doença, daqui a pouco bum, exaustão, daqui a pouco bum. E eu estou lendo esse livro logo depois de ler O Sociedade do Cansaço, que também foi um tapa na cara e eu fico pensando no outro livro, no terceiro livro, aquele trabalho quatro horas por semana e como a gente precisa organizar a nossa vida nessa dependência da instrumentalidade, desses artifícios que a gente usa. A Alexandre, quando lida com política, ele tem que ter um cuidado muito grande na exposição das informações, mas na montagem delas, eu não vejo problema algum. Eu vou te dar um exemplo, Alexandre, eu estou passando por uma perreia hoje, eu dei uma entrevista semana passada para a coleção que foi publicada no domingo e a jornalista pegou a informação e sem querer trocou, eu acredito que na segunda-feira mesmo ela retificou, mas que me deu uma dor de cabeça absurda. E veja, foi um ser humano. Se fosse inteligência especial, isso seria muito mais provável de acontecer. A gente foi entrevista sobre esse cenário da regulamentação de Betis e a pós-esportiva e eu represento 64 empresas desse ramo. E aí, a gente falando sobre esse setor, ela colocou lá um dos meus clientes, que é um cliente maior e tal, e aí ela colocou que essa empresa, esse grupo, tem 64 empresas. aí um zum 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 danado, a confusão, eu disse, peraí, mas aqui só parece que tem cinco, por lá que tem 64? Dor de cabeça, mas tirou, resolveu, ótimo. A inteligência especial, ela vai fazer isso, seja um discurso político, seja uma pesquisa, seja o que for. Então, cabe a nós essa revisão, esse cuidado. Ou você usar contra a inteligência artificial para mapear o que de fato é real e o que de fato é fake. Então, eu queria saber se tem que... Fala, galera. Só um detalhe, só um detalhe. Mas eu acho, esse ano, Anselmo e todos, que a gente está apenas no, bem no início de tudo sobre a inteligência artificial, acho que a gente vai passar ainda por, por uma campanha eleitoral que vai, vai estar trabalhando muito com a inteligência artificial, a gente não sabe até que ponto vai chegar isso tudo, Tiziano. Pelo menos minha visão e ainda tem muita manga aí para a gente ir tocando e tentar jogar no mercado e como vai ser tudo isso, sabe? eu estou contigo, eu acho que você está coberto de razão e essa preocupação a gente precisa ter, independente de ser como profissionais, a gente precisa ter como pessoas, como cidadãos. Porque eu acho que a questão do deepfake, com certeza a política próximo ano vai vir mesmo, contudo, contudo. Alguém mais tem pergunta aí, que a gente já está acabando, está mais cinco minutos para liberar o doutor Tiziano aí, ela está no Rio, ela tem que aproveitar. Porque, Tiziano, uma pergunta mais da área Bela não está aqui, Isabela Domingues, que além de uma excelente publicitária, também é professora, doutora, pós-doutora, escritora de livros, etc, etc. Na academia, isso serve também se utiliza o recurso de inteligência artificial para fazer um TCC do meu MBA. Isso pode ser questionado eticamente, mas legalmente não seria problemático ou seria para a academia? Na academia, é excelente a gente fechar com essa pergunta, porque você tem o desafio ético que traz uma consequência legal, porque, em tese, eu não tenho como te proibir de usar a inteligência artificial. Veja, eu estou fazendo um curso, sei lá, um mestrado, um doutorado, uma especialização, eu não posso, enquanto professor, eu sou professor de alguma faculdade de ações, eu não posso chegar para os meus alunos e dizer, olha, vocês estão proibidos de usar a inteligência artificial. Se vocês usarem, eu vou descobrir. Cara, isso é ridículo. É como você, há 20, 25 anos, dizer, você está proibido de usar Google ou de usar internet para pesquisar. Não pode. A gente tem que podar os excessos. É absolutamente impossível a gente tentar proibir um aluno de usar a inteligência artificial. A gente tem que incentivar. Agora, o que a gente precisa podar é a falta de criatividade. Eu tenho palestrado muito sobre a advocacia para startups, como eu comentei no início da conversa. E uma das coisas que eu falo é o seguinte, a gente reclama muito da tradição na advocacia. A advocacia, em tese, você não pode escalar, porque isso vai um encontro. Isso choca com os princípios da advocacia. Um deles é não-mercantinização. Mas, meu amigo, conseguir escalar o trabalho de qualquer um de nós é o maior êxito que a gente pode ter. E como é que eu posso? Então, assim, a advocacia está passando por um momento também de reflexão sobre isso, mas o meu ponto é eu não posso chegar para os advogados e dizer, olha, fiquem ausentes na inteligência artificial, porque isso pode trazer um problema. Não. O que eu digo é o contrário. Use a inteligência artificial agora de forma a respeitar a responsabilidade civil e penal. Porque se você usa a inteligência artificial de forma inadequada, de forma ilícita, você vai ser tão punido quanto se você usasse uma faca para enfiar em alguém, sem motivo. Eu falo sem motivo porque tem a questão da legítima defesa, tá? Eu não recomendo que ninguém passe por essa situação. Aliás, eu desejo que ninguém passe. Rapaz, o papo está muito bom. eu mesmo aqui, eu tirei, eu já anotei tanta coisa já aqui, que amanhã eu vou dar uma palestra para um cliente meu sobre inteligência artificial e não é para a turma de marketing, é para toda a empresa. Então, eu venho perguntando a menina do RH até o cara do testagio de marketing. E muitas são sobre isso e aqui eu já peguei até termos que eu vou que eu vou utilizar. Foi muito, muito, muito bom esse papo. Ainda bem que o senhor engravou esse danado desse papo, porque é muito clarecedor, é muito importante essa forma com que você faz o direito também dessa fala clara, descomplicada, que alcança muito mais gente. Isso é muito importante também para estar todo mundo debatendo e falando a mesma língua, porque às vezes o cara vai se consultar com um advogado sobre uma questão às vezes simples e você, que você está preocupado, mas o rebuscamento advocatício é tão grande que você diz é puta que pariu, me lasquei. Às vezes é o registro de uma marca, o cara faz um negócio tão grande ali, olha, que você não sei o quê, porque peraí, peraí, você faz, meu Deus, eu perdi minha empresa, estou aqui 20 anos, nunca registrei esse negócio, agora eu perdi minha empresa e aí como você falou, nós temos maneiras e maneiras de se tratar esse tipo de problema. Mari, levantou a mão. Eita, posso fazer um comentário bem rápido? Pois é, mas veja, eu não posso receber um elogio desse de forma equivocada, eu agradeço, claro, mas eu digo que essa advocacia eu tenho a partir da minha amizade com vocês, com os publicitários, porque publicitário sempre foi uma profissão que pensou fora da caixa, sempre foi uma profissão de criatividade, ah, mas eu não sou o criativo da empresa, não importa, mas publicitários sempre estudaram isso aqui, o cérebro humano, de uma forma ou de outra, seja pelo estudo das cores, dos impactos, do dualismo, do possível, vocês sempre deram aula para a gente, tanto é que eu fui fazer o MBA em marketing para tentar compreender um pouquinho disso, então assim, essa nova advocacia, ela é completamente obra derivada do que vocês já vêm fazendo há muito tempo, mas obrigado pelo elogio. Eu estou aqui impressionado, estou feliz, estou feliz que Isabela, infelizmente, não vou participar que eu estava aqui. Vai falar aí, Mari. Massa, gente, eu agradeço muitíssimo a participação de todos, foi muito legal ouvir Ticiano falar com as tuas intervenções, Anselmo. eu tenho uma dúvida, mas eu acho que pode ser o fechamento, para Ticiano, perdão, uma tossezinha aqui, para Ticiano dar um fechamento em relação ao que vem aí, que vem regular o mercado, que leis são essas, que fóruns são esses, quando é que chega isso, será que chega a tempo das eleições, porque é um cenário, como bem disse Anselmo, as deepfakes estão aí, e com requintes agora, com umas requintadas, quem sabe, com a ajuda dos nossos estagiários artificiais aí. Mas seria muito legal se você pudesse dar esse panorama futuro, para a gente se sintonizar maior com o tema. Obrigada, gente. Eu agradeço bastante, agradeço mais uma vez o seu gentilíssimo convite, e a tua paciência, porque a gente tentou marcar isso aqui, marcamos e desmarcamos uma centena de vezes, e principalmente por culpa minha, mas eu te agradeço mais ter me dado essa oportunidade de conversar aqui com vocês, e o que eu penso sobre os próximos passos é que o Brasil está no caminho certo, um caminho alentador, que é, vou regular a inteligência artificial, mas não vou proibir a inteligência artificial. Então, me parece que o recado que a gente manda é, não tem bandeira política, tem bandeira de compreensão da tecnologia. A gente produz muita tecnologia, a gente produz muita criatividade, e se a gente tivesse anacrônico em relação a esse debate, seria bem triste. A gente tem lá um projeto lá em Brasília que está sendo debatido, está sendo discutido, e assim, de forma séria, é claro que toda vez que você tem uma intervenção política, tem algo que pode, pode ter uma interferência humana que atrapalha um pouco, mas de uma forma geral, e eu acho que a gente está no bom caminho. Mas sobre a tua esperança disso vir antes da eleição, eu acho muito improvável. Eu acho muito improvável, porque como as pessoas ainda estão aprendendo a utilizar a inteligência artificial, estão aprendendo até a debater se devem utilizar ou não. Eu não acredito que antes da eleição a gente tenha isso minimamente sedimentado. É uma opinião pessoal, mas... também acredito que não dá tempo legal de entender e legislar sobre, que é muita coisa ao mesmo tempo. O Matheus está dizendo que foi muito boa a conversa. pessoal, mais uma vez, obrigado, esse ano, prazer enorme ter lhe conhecido. Já, bom que a gente já tem o celular, que aí vai se falar mais vezes. Alec, Mari, valeu mais uma vez por ter provocado essa... esse webinar, que eu acho que é muito bom de trazer os conhecimentos para os associados, para os não associados ainda. Esse ano também, é o cara que eu acho que Mari depois vai passar o contato aí para quem se inscreveu, para quem quiser mais bater papo com ele. E é isso, muito obrigado, boa noite, valeu esse ano, se quiser falar mais alguma coisa aí. De novo, só tenho que agradecer e comentar que nós já nos conhecemos, hein? Bota sua inteligência oficial para funcionar. Na joga, com o Bieco e você, tomamos um cafezinho lá já. Puta que pariu, eita, não pode estar gravando, Meu, e eu disse, nem eu conheço esse bicho. Eu falei dez vezes isso hoje quando eu vi tua foto. Eu disse, eu conheço esse bicho. Eu estava ansioso por um cafezinho, alguém não tinha me conseguindo um café e você foi lá e progredeceu um café maravilhoso, a gente bateu um papo, cortou meia dúzia de piada lá e... Foi exatamente isso. E eu estava maluco, eu sou ruim de nome, bom de infeição, e assim, eu conheço esse bicho. Eu estava sem barba, eu estava sem barba, o cabelo estava um pouco maior. Não se confia em nada. Não se confia em nada. Então, volte na joga para a gente tomar um café. E quem quiser também tomar um café, joga, pode ir também, viu, pessoal? Valeu, boa noite. Obrigado, obrigado, gente. Um abração. Boa noite, boa noite. Boa noite.